e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma forma que você pode ganhar 700 dólares apenas por uma imagem você pode estar assustado mas você pode ganhar até esse valor porém você vai precisar seguir todos os passos que vou ensinar para você neste vídeo você não precisa ter um site não precisa ter câmera não precisa gravar vídeo não precisa vender nada e você vai ganhar dinheiro online gratuitamente vamos lá se você é novo no canal ainda não é membro aproveita para se inscrever olha aqui prova de pagamento do dia 21 dia 21 de 5 2021 manis no paypal ganha três dólares essa pessoa ganha seis ganha três ganha 11 ganha três ganha cinco agora quantos você quer ganhar imaginar esses valores você pode usar uma técnica para duplicar cada minuto esse valor esses valores agora faz sentido para você só prestar atenção e ficar até o final meu objetivo é ajudar você encontrar as formas disponíveis na internet para ganhar dinheiro ou a outra palavra maneiras fácil de ganhar dinheiro na internet ganha dinheiro rápido isso mesmo vamos lá bom o nome do site que eu vou apresentar pra você o site número 1 é o piloto ponto eu tá é nome do site tá como funciona pessoal vamos dar uma olhada no site para entender aqui é prova de pagamento vamos ver como funciona como uma pessoa pode ganhar dinheiro no site olha aqui pessoal tem camada a camada a camada b camada c camada d tá eles fazem um reclutamento de camada por país exemplo quando uma pessoa que mora nos estados unidos baixa uma imagem que você subir nesse site você ganha 7 dólares quando e é de 0 a 500 megabytes mas quando de 500 a 1.000 você ganha 7 também mas quando 1.000 a 2.000 você ganha 9 dólares quando 2.000 até mais você ganha 13 dólares por camada a se uma pessoa nos estados unidos baixar seus arquivos estados unidos canadá ou suíça tá esses três países camada b é diferente tem reunido australia francesa alemanha espanha italia hong kong camada 3 o nível c perdão nível c o camada c tem a rabi saúdida tem emirados a rabis unidos tem kuwait tem bergica federação russa méxico brasil japon china e camada c camada d tem todos os outros países que eu não citei aqui agora você pode assustado mas ainda não entendi como vou conseguir ganhar dinheiro calma aí é isso que estou ensinando para você como funciona pessoal você vai fazer seu cadastro no site tá você vai fazer seu cadastro você vai entrar no link vou disponibilizar o link na descrição do vídeo compartilhamento de arquivo facilitando e gratuito e sempre será gratuito tá começar a enviar seus arquivos agora e você vai ganhar dinheiro agora você pode estar assustando mas enviar arquivo não tem um arquivo você não precisa até mesmo vou mostrar pra você um site gratuito que você vai usar pra você pegar esses arquivos você vai baixar esses arquivos lá e você vai subir esses arquivos nesse site que é upload.io e assim você ganhar dinheiro olha aqui 50 gb de armazenamento gratuito tá e velocidade ilimitado compartilhar a lei direto velocidade de down ilimitado também é isso aqui você eu vou mostrar vou mostrar pra você olha tantos arquivos que já tem aqui é muito muito mesmo tá e tá muito mesmo bom agora o que você está esperando para fazer seu cadastro vou ensinar para você na prática como você vai fazer seu cadastro vamos lá vou botar em inglês tá aqui você pode mudar as idiomas aqui também tá vendo tem rússia germane francês não tem português tá infelizmente se você está no qualquer outro país que falar o mal tá idioma também tem vamos dar para você fazer seu cadastro você pode se você clicar aqui por exemplo está ao clube não se você clicar aqui tá vendo ele pediu pra você upload um arquivo pra você você clicar no frio por exemplo clicar aqui ele pediu pra você selecionar um arquivo agora chegou o momento pra mim mostrar pra você onde você vai baixar esses arquivos mas antes você precisa fazer um cadastro fazer um cadastro você vai clicar aqui sem ó e você vai digitar o znm até vou fazer isso para mostrar pra você na prática tá meu znm meu e-mail uma senha confirmar o epit a senha pra ter certeza que você saber realmente o que você escreveu sobre seus pagamentos eu escolhi paypal você pode escolher qualquer um desses tá bitcoin não tem para eu escolhi paypal vamos lá então é uma pergunta que eu sei muito de vocês em vários joguin formato tá uma pergunta que eu sei muito de vocês vão fazer como vai receber forma de pagamento é paypal tá vamos lá e eu faço o cadastro tá agora eu estou ligado agora você chegar aqui você vai ter algumas configurações para fazer ele tem telegram você pode entrar para tirar dúvidas tá pessoal é uma nova forma para você você ganhar dinheiro de verdade tá prestar atenção quando você chegar aqui pessoal para você upload o arquivo você vai clicar aqui mas antes eu quero apresentar para você o site número 2 onde você vai baixar o aqui essas dicas pessoal disponível para quem tem computador para quem tem celular qualquer tipo android ou o e por qualquer um tá vamos lá se você está usando um android você vai lá no google place no play store você vai escrever pixabay pixabay vai aparecer aqui é totalmente gratuito para você baixar imagem gratuito tá olha tantas pessoas 12 mil pessoas abaixo já baixou esse esse aplicativo se você também está usando um e por você pode vir lá no app store escrever pixabay bal também é esse cara tá 4.6 é muito bom e se você está no seu computador também quer entrar você vai digitar pixabay.com tá bom chegar aqui pessoal vamos pegar uma imagem vamos escrever é dog um cachorro por exemplo tá imagem cachorro olha aqui esses cachorros quando você acha que é mais bonita você escolhe eu vou pegar esse 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 tá vindo é download gratuito não vou pagar nada gratis tá clica aqui você escolhe tá download olha aqui ele que é para você quebrar um captcha se você não é roubo não sou semifor semáforo padrão ok vamos lá repetir e vou lá ok download vai vir aqui tá vendo imagens já baixando agora vamos voltar lá no site tá você vai vir aqui depois você fazer login tá você vai vir upload files clicar aqui olha aqui você vai vir aqui clicar aqui para você selecionar qual arquivo você quer eu acabei de baixar um vou pegar ele tá vou clicar aqui olha aqui eu posso adicionar mais tá vou clicar aqui mais mas como eu ainda não baixei mais vou só vou vir aqui para pegar outro cachorro tá pegar um outro cachorro bonitão e olha esse preto aí eu gostei vou pegar tá olhar como é sensacional pessoal vamos usar agora vou adicionar um segundo clicar é de mal vai vou pegar pegar já tenho dois agora o que eu vou precisar fazer você vai clicar aqui start uploading começar download tá vendo tá indo tá indo o primeiro já foi e os dois já foi agora como funciona pessoal é essa parte é extremamente é importante para você prestar atenção e vamos lá vou explicar passo passo para vocês porque eu disse que essa parte é importante olha aqui agora você pode ver quantos quilobytes tem aqui aqui esse é 331 331 356 então cada um vai cada um pessoas baixam você ganhar dinheiro agora o que você pode fazer você pode repetir esse processo várias vezes agora eu peguei cachorro você pode pegar gato pegar qualquer um que você quiser e você repite várias vezes assim que você tem mais mais aqui vou mais possibilidade de ganhar mais dinheiro olha aqui você pode também copiar os links tá por exemplo copiar esses nec compartilhar nas redes sociais no facebook por exemplo no instagram no twitter no whatsapp no todas as redes sociais porém esse site é um site diferenciado ele automaticamente fazer a divulgação para você você não vai precisar fazer nada apenas subir seus arquivos baixar lá no pizza vai de desgraça e você vai subir lá assim que você vai ganhar dinheiro por cada arquivo que pessoas baixam no com seu link bom agora vamos dar uma olhada se você clicar aqui mais faz meus arquivos você vai ver todos os arquivos que você tem aqui olha aqui esses arquivos que eu acabei de baixar de subir tá vendo você pode marcar eles como estrela tá vendo agora você tá vendo bonitão aqui tudo bonitinho somente se você quer adicionar mais você clicar aqui fazer o mesmo processo adicionar mais é assim que as pessoas clica você ganha dinheiro por isso é como eu mostrei para você forma de pagamento muitas pessoas que estão ganhando aqui são pessoas que fazem exatamente o processo que eu acabei de ensinar para você agora é o seu momento depois você terminar de assistir esse vídeo você tem três coisas para fazer você vai precisar se inscrever no canal se você ainda não é membro você vai curtir o vídeo dá um like tá e depois você vai fazer seu cadastro e assim você vai começar a ganhar dinheiro como todas as outras pessoas que estão ganhando aqui então meu objetivo é ajudar você descobrir maneiras fácil de ganhar dinheiro maneira de ganhar dinheiro ganhar dinheiro online trabalhar na sua casa nem precisa ter um chefe bom é isso que eu gostaria de compartilhar com você se você gosta se inscrever no canal deixar seu like e junto vamos ganhar dinheiro let's go